E aí mano, já vi muito ladrão de carro, mas de alarme, só o hotstar Eu quero ver, quando a bateria desse carro arriar O que vai ser do alarme desse tal de hotstar Você não tem pegada pra entrar no movimento É tipo o merdinha, um midi com o talento Quando a bateria desse carro arriar O que vai ser do alarme desse tal de hotstar Você vai viver de que? Você é um dedinho, não sei Você vai viver de que? Você é um dedinho, não sei Chega chegando, pagando de boyzinho Vem humilde, fez de santo, cabelo de anjinho Não pagou o clipe e quer ser VIP Quem não te conhece, acha que você é chique Fazer os outros de escada, esse é o seu talento Mas teus passos tão contados no nosso movimento Envergonhando o rap com a sua levada fraca Não é compositor, cuidado a inveja mata A impressão que dá, é que tá desesperado A máscara caiu, o oculto revelado O tal carinha do clipe é que compõe seu hit Eu te emprestei a minha letra e o neguinho do oubit Eu quero ver, quando a bateria desse carro arriar O que vai ser do alarme desse tal de hotstar Você não tem pegada pra entrar no movimento É tipo um merdinha, homem de qualquer talento Eu quero ver, quando a bateria desse carro arriar O que vai ser do alarme desse tal de hotstar Tudo que escrevo vira, porque sou abençoado Aquele que me toca, será amaldiçoado Causou discórdia, com amizade falsa Trouxe a desunião, invocou uma praga Ficou sem débito, tá sem crédito Esse som fica de troco, honra o mérito Mexeu com o cara errado, eu tenho flow Pisou no meu calo, a letra K diz quem eu sou Meu talento é foda, te incomoda Desde 97, eu estou na moda Aqui é perifa, BPM usina Vou te empurrar o dedo, sem usar vaselina DJ Sinilson Alarme, não chora não Cheguei chegando Ô mano, só musicão hein Aê, fiquei falando seu compositor Eu quero ver, quando a bateria desse carro arriar O que vai ser do alarme desse tal de hotstar Você não tem pegada pra entrar no movimento É tipo um merdinha homem de pouco talento Eu quero ver, quando a bateria desse carro arriar O que vai ser do alarme desse tal de hotstar Ah, cê vai viver de quê? Cê é um dedinho, cê Cê vai viver de quê? Cê é um dedinho, cê 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 Cê é um dedinho, cê